Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Elias, tô aqui no começo do vídeo pra pedir duas coisas importantes aqui pra vocês, pra ajudar o canal. A primeira é deixar o like aí no vídeo, aqui embaixo, pra ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada, espero que curta o conteúdo aí, e é nóis. Jogo com o Speak, com o Pug, com o Swisher Faking, tá? Esse é outro Swisher. E com o Korn, né? O time aí da Universidade de Davenport City, velho. E vem a entrada agora lá pro terra, hein, mano? Os caras meteram um no Secret, meteram os três no terra, e aí vai ficando um baguncinha aqui. No round número um da Nucky, o Pug achou uma kill, e aí é 3x2, eu tô sentindo que não tem autodirector, hein? Eu tô sentindo que o autodirector não tá... Que isso, Pug? Eu tô sentindo que o autodirector não tá ligado, mano. Ou tá? Ou tá? Tá, tá, tá ligado. Ele tá ligado, porra. Vamos lá, guys. 2x1. 2x1. É o Swisher falso, né? Mano, o BRNZAM vai ganhar esse round, porque... Olha esse posicionamento, mano. Esse posicionamento é de quem quer ganhar, velho. É de quem quer ganhar, mano. Ó, ó, que beleza, meus amigos. E tomaram 2x16... Não, 1x16, 14x1, 19x16, sei lá, alguma coisa assim. Olha o Henrique, hein? Olha o Henrique, que isso? Henrique! Que isso, mano? Passa o Avast no computador do menino aí, velho. Vai ter alerta de vírus, cara. Como é que a mulher do Avast falava? Alguém lembra, cara? Qual era o alerta do Avast? Vocês tinham Avast? Vocês tinham, não tinha? Eu sei que vocês também são velhos o suficiente pra ter Avast, mano. Vocês não me enganam, não, porra. Os caras falando... Ah, não sei o que é strike. Vocês sabem o que é strike, porra. Eu sei que vocês sabem. E vocês sabem o que é Avast também, mano. Eu tomava um susto com a porra dos antivírus que tinha antigamente, cara. Porque... Mano, mas também é engraçado, né? Só... Só... Ah, era muito da hora, velho. As definições de... Como é? As definição de vírus foi atualizada, mano. Pô, era muito... Era muito horrível, né? Essa é a verdade. Era uma merda. Gelava até a espinha quando vi isso aí, né? Mano, eu tinha... O antivírus que eu tinha era o Avast, aí depois eu usava aquele AVG, né? Mano, tinha umas lendas desses antivírus, né? A galera falava, ah, não, não pega o AVG, não, que ele não pega os vírus. Ninguém sabia de porra nenhuma, velho. Mano, os caras não sabiam o que era vírus, cara. Era todo mundo entrando, clicando em Edge, que não sabia o que era Edge, né? No passado, todo mundo clicava nos Edge. Entrava no site, ah, sorteio de celular com chip, né? Tipo, as parágrafas desse naipe aí, mano. E a galera entrava nos buracos mais bizonhos da internet, cara. Aí eu ia falar que no antivírus X não prestava, mano. O cara não sabia nem salvar o arquivo do Word, cara. 3x2 aí, ó. E é o 5x0 aqui, hein, mano? O BRNzã tá muito bem, ó. Mais uma posição de que ganha round. Presta atenção, tá? Siga o jogo do BRN, cara. Mano, é uma sabedoria real, assim. Tipo, um posicionamento que é difícil você morrer aí, cara. Sem pegar um aqui, pelo menos você não morre. Opa! E tá aí, ó. BRNzã. Um dia a gente vai, mano. Olha o J, mano. Que isso? Que posiçãozinha suja, hein, J? Mano, uma posição proibida em 53 países aí. Pelo jogador do MIBR, cara. 4x2. A gente vai tendo aulas, né, Sanak? De como jogar esse CTzinho, hein? O Turtle também foi jogador universitário. Eu lembro, mano. Eu lembro de ter visto o Turtle jogando em algum time universitário. Eu não lembro qual é o time. Eu acho que é isso. Da PUC ou da USP, sei lá. 3x1 aqui, hein? É só o Kojomo. Kojomo, gente boa, hein? Kojomo. Mano, esse time da Ravenposta, pra quem não lembra, eles jogaram contra o MIBR na SEA Advanced. E foi o único time que tirou o mapa do MIBR, cara. E o Kojomo é gente boa. Colou na live. Ficou mandando coraçãozinho. Esse cara é God, velho. Mas vai perder, né? O Lux mandou parabéns para a transmissão no Gal. Tamo junto, Lux. Foi muito da hora, cara. Só ficou um marcando ali o miolo. Vai ver. Nossa, vazou o pezinho ali, cara. A tartaruga não perdoa, hein? A tartaruga não perdoa, cara. Você começa comendo a tortugueta por onde? Pelo pé, né? E aí o Turtle já moldeu ali o pé do cara. O Kojomo vai trazendo o BR em exam. Será que eu elogiei e ziquei ao mesmo tempo, velho? Beleza. 3x3, hein? 3x3. Beleza. 2x2. Meu Deus, tá perigoso. Tá perigoso, cara. Eles vão ganhar esse round. Kojomo. Elogiei o cara errado. Elogiei o cara errado. Ele vai ganhar esse round, cara. Ele vai ganhar esse round, ó. Ó o BRN, ó. Ó o BRN. Olha o avanço do BRN, cara. Que beleza. Duas kills pra ele aí. Duas kills de volta pro time da Davenport. É o 3x2. Henrique, meu amigo. E aí é só o nosso amigo Kojomo vivo, ó. Ó o Kojomo. Ele é bom, cara. Ele é bom. Eu falo que ele é bom, vocês não acreditam, cara. Esse moleque é bom, mano. Ó, Dignitas no scope, Ivo Geniuses ali no meio, Titan, hein? Essa WPzinha tá nice também, cara. Fez um craft, né? Que chama? Um craft? Cadê a galera das skins aí? Foi visto. Meu Deus, ele não vai ganhar esse clutch. Ele não vai ganhar esse clutch. Henrique, traz essa pra nós, Henrique. Traz essa pra nós. Opa? Opa? E emocionou. 5 horas e 12 minutos ininterruptos aqui com vocês, tá? Mano, eu tava no Home Office hoje, né? Tipo, foi baixar o computadorzinho, ligar a live e tamo aqui desde então, velho. Fizeram de honra, né? A Davenport. E, ó, 5 contra 3 aqui no round número 10. Eles vão entrar pra A, mano. Opa. É, aqui tá resolvido, ó. É só o nosso amigo Kujomo. Eita, vai ser na faca. Coitado. Que isso? Que isso? Meu Deus. Abre os dois. Que isso? Meu... Mano, olha o Kujomo, mano. E ganhou. 2 a 0. Sem piedade, sem dó. Foi difícil, mas ganhou, né? Foi um 16-14 e um 16-13, se eu não me engano. Olha ele, mano. Olha o jacaré, hein? Mano, eu vou falar real. O que o jacaré tá jogando? O que o jacaré tá jogando, velho? É pique jogador que leva time pro major, cara. É real, assim. Esse CS dele... Olha isso, cara. Triple kill do homem. E vai vir o quarto, hein? Quatro, cara, do jacaré, meu amigo. Que beleza de round, ó. É somente o spec vivo. Ele traz aqui o meu tanto. O jacaré tá vindo, hein? O jacaré subiu a escada ali, eu não. Tava lá do outro lado. E o jacaré subiu o secreto, guys. Tamo junto demais. Obrigado pelo sub, hein, Eugênio. Obrigado pelo sub de presente aí, meu mano. Nossa, os palpites tão abertos ainda, cara. Meu Deus. Olha o jota, olha o turtle, olha o jota, olha o turtle. Parece até música, né? Dá pra fazer um axé disso aí. É só o nosso amigo Kodjomu. É Kodjomu, tá aí, guys? Já dá pra brincar, mano? Eita, Kodjomu. É agora, hein? É agora. É agora. Ele é bom, cara. É, F. É, F. Kodjomu. Acabou a sorte, Kodjomu. Tamo junto, hein, Pedrinho. Que bom que você tá aqui com nós, cara. Eu que agradeço a presença. Olha o Swisher. Olha o Swisher, meu amigo. Eu falei, né? Eu falei que era pra ele entrar por último e ele já falou. Mano, ele... Ele fez o contrário, cara. Ele fez exatamente o contrário, cara. Nossa senhora. Olha o Lucobista aí. O grande Lucobista, hein? Oito meses aqui com a gente. Fundador do canal. Muito obrigado aí, meu mano. Falou. Você é amorecedor de tudo isso. Não desanima essa live. Você alegra muita gente. Conte o de qualidade. Vamos, vamos, Lucobista. Obrigadão pela mensagem, pelo carinho, meu velho. Você vai transmitir alguma coisa do Grupo D? Ainda não sei, hein, guys. Ainda não veio o convite, mano. Estamos por aqui, né? Mas oficialmente, por enquanto, não. Opa. Beleza, hein. Mano, o Jota joga diferente também, né, guys? Eu tô sentindo que o Jota tá cada vez mais... O Jota tá cada vez mais... O Jota tá cada vez mais tranquilo, velho. Com esse papel de ingame lido. Clicamos na A e plantamos na B. Que meta é esse, velho? Que meta é esse? Vão meter a G2 pra cima da Davenport? É isso mesmo? Eles não vão cair nessa, porra. Tá brincando, mano? Eles sabem que é B, cara. Eles não sabem. Eles sabem, eles sabem, eles sabem. E eles sabem. Ele é o Bolt, meu amigo do C... Que isso, BRN? Doutrinador, meu amigo. Triple kill do BRN ali. Faltou a bala. Eu achei que ia faltar a bala. E ainda é o Cavaleiro, né? Que fecha a porta ali depois de sair, cara. É ele, hein, mano? É ele. Porra, joga demais. Joga demais, mano. Ainda é educado. E vamos acabar aqui, hein, guys. É a Map Point pro BR. O primeiro mapa vai ficando tranquilinho aqui, mano. Eu já tô perdendo a voz, hein. Hoje vai ser daquele jeito. 5x4 aí, ó. O nosso amigo Kojomo, ó. Eita, que o Swisher pegou duas kills, hein. O Swisher já fez o nome dele. Ele já tá tranquilo, cara. Matou um do lado TR, matou um do lado CT. Tá bom demais. Não precisa de mais nada. Ó, ó. Nossa, pegaram o jacaré de costa ali, cara. Mas o Swisher... Ô, Swisher. Você deu uma valorizada a mais nesse áudio, hein, mano? O Swisher deu uma valorizada... 16, 19, 16, 14... Como é que vai ser aí? Vamos lá, hein. Vamos lá, ó. Entrada vindo aí, ó. Ó a entrada vindo aí do meu BR. São dois defensores. São três. Esse round já foi. Esse round já foi, mano. BRNZan... O que é isso? BRNZan... Você é muito bom, meu parceiro. Que bala foi essa, mano? O Speck também acerta uma bela bala pra cima do Jota, mas esse round já tá resolvido, meu amigo. Um salve pro Murilo Wolf aí, ó. Um salve pro Murilo Wolf que dropou o Subprime. Murilo, tamo junto, meu man. Obrigadão de verdade, cara. Nossa, a galera acorda a 6, 5,50, 13. Que beleza, hein, Ares? Porra. 6, 7 da manhã. Meio-dia. Pô, a galera tá bem aí, mano. 11 da madrugada, cara, hein? Se a galera é a turma das 6 aí, então, né? É a turma das 6 aí, mano. Ainda tá trampando fora da Twitch. E teve mais follow aí, ó. Do Thiago, do Cris, do Jugo, do Espectros, do Juan, do Mario. Que Mario? Não sei. Do Pseudão. Que não é o Psegão, é o Pseudão. Do Pegode, do Eze, do Vite, da galera toda aí, ó. Estamos juntos, meus manos. Capturado, velho. Tranquilinho aqui o jogo pro MIBR, hein? A garganta foi pro saco já, velho. Já foi. Pizza de calabresa e chocolate preto ajuda, mano? Que isso, hein, cara? Olha eles, olha eles. Eu falei que aqui ia ser difícil, velho. Ah, tá vendo? Pode tá com um jogador a menos, a mais que o MIBR aí. Vem o time brasileiro pra entrada nesse bomb site da B. Tá escondidinho ali o Pug, hein? O Exit vai aparecendo. Vai conseguindo aqui. Que belíssimo aqui o do Exit. Saiu com 10 de vida só. É um round que tá complicado ainda. Ele tem que passar pro plant, cara. E eles não... Nossa, que beleza, mano. O HE viu antes. O problema é que ainda é um 2x2. Olha a vida dos caras, mano. Eles estão 100 de life os dois. Exit esperando. Vai ter M4 contra ele. Mas o Exit é preciso. Perigoso. Imortal, meu amigo. 2x1. Agora é o... Como hoje o vivo. Já errou o primeiro disparo. E aí o Jota... Chamou pra... Não, hein, velho. Se você for da OLP, você tem que saber jogar de rifle também. Olha, ninguém olhou BRN. Olha o BRN. Nossa, mano. Olha o BRN, cara. Não sei se o BRN tava esperando uma flash. Mano. Nossa, o BRN tava anti-flash. Ele não viu os caras avançando, eu acho, mano. Ou não tava. Sei lá, né? Não faz sentido você tá de anti-flash sozinho, né? Ainda mais naquela posição, né? Mas eu acho que tava, velho. E aí o BRN vai entrando no bombsite da... Agora com... Três jogadores vivos apenas. Mas tem um vivo ali ainda, hein? Tem um na areia, velho. Mano do céu. Ele podia ter ganhado um round aí, o Swisher. Mas o Turtle garante aquilo. E agora não? 4x2. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos, cara. Vamos que vamos aí, pô. 4x2 Speck Corners vivos. É, fi. É só o corno, ó. É só o corno. Pega o corno. Corre atrás do corno. É, fi. Tá aí. É, vai guardar. E vamos lá, ó. A entrada agora ali. Pela nepada maravilhosa do MIBR. Mas esqueceram a C4, galera. A C4 ficou. Que isso, Pug? Tá passeando aí, meu mano. Tem que olhar os cantos, velho. Nossa, mano. Vários. Porra, que beleza, hein? O Bomb W completamente aberto aí pro MIBR. Eu tinha esquecido que o... Que o... Eu tinha esquecido que o... Eu nem lembro mais, pô. O que que eu ia falar, mano? Eu nem lembro mais, pô. Pro MIBR. A Celeste do BT ganha da... Da Vinport? Ganha fácil, pô. Eu vi a notícia e fiquei pá, mano. O BT falou que vai pensar sobre o futuro do time aí, mano. E olha os caras, hein? Ah, Easy Camo, legal, velho. Eita, porra. A MIBR seguiu o protocolo, né? Deu ruim? Deu ruim na A? Vai pra B, mano. Nem pensa duas vezes. Que... Mano, que que é isso, velho? Que isso, velho? Que flash horrorosa do Pug, velho. Olha o corno aí. Ele gosta só dessas kills, né? Só dessas kills. O Henrique vai guardar a WP se der, mano. Porque os caras já estão cercando lá por trás também. E aí eles vão caçar, né? Vão caçar. Tá aí. Toma. Toma. Tem mais? Ai, velho. No jogo não mata, né? Só mata a A? Lá vem eles aí, ó. O MIBR vai entrando nesse bomb site da B. Com tranquilidade. Mas o Pug tá vivo. E ele é um Pug maluco. Vai pulando aí pra cima ou pra baixo, meu amigo. Eu não tenho o que fazer, não, velho. É o nano ponto do MIBR. É um 3x3 ou tem? Eles vêm pro retake, hein? Eles vêm pro retake, velho. Ó, 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 ó. Ó. Um. Um e meio. Eita. O negócio ficou doido agora. Os dois erraram os disparos aí. E vai fugindo. Nossa, o Jota pegou o Swisher ainda, cara. Eles não têm um minuto de paz nesse mapa. Aproveitar pra apertar um tab aqui pra gente ver. Exit. 10 kills. Jota 9. Turtle 8. Henrique 6. BR Anizan 7. Turtle tem 9 agora também. A T1 joga hoje? A T1 joga amanhã, velho. Hoje não. É, mano. Os caras tão pra frente agora, velho. Os caras tão pra frente aí, mano. Olha eles aí, ó. Olha eles aí, como é que vão, ó. Nossa senhora, hein? Aí, ligo. Ai, mano. Tá aí. Esse aí é... Esse é o objetivo, cara. Esse é o objetivo, pô. Mas fala deles, né? Fala deles aí, pô. BRN trazendo de volta o jogador da Davenport. Deixando-me BR no 4x3. A entrada vai ser ara. Tem dois aqui vivos ainda, hein? BRN tá esperando uma rotação que não existe, cara. Os caras não... Os caras não rotacionam, não, mano. Meu Deus. Ele é completamente maluco, meu amigo. É um pug com raiva, cara. Ele é louco, mano. Ele pulou no meio da smoke. Agora a gente tá com dois vivos. E meu Deus do céu. É somente o Henrique no clutch. Ele vem. Jacaré. 10 segundos. Já trouxe um aqui. Faltam dois. Pegou C4. Correu pro bomb. Meu Deus. Quase conseguiu. E no tempo... No tempo, pelo menos não foi... E vamos, hein? E vamos. São quatro aqui, velho. São quatro defensores. Os caras leram bem esse round. Pegou informação. Mas olha... Mano, o que que o Pug tomou aí, velho? Mano, deram cerveja canina pro Pug, velho. 3x2. Agora tá o J com 15. Tá o Turtle com 74. E o Pug tá aí, ó. Ó. O que é isso? No duelo do Pug contra a Tartaruga. Deu Tartaruga, velho. Só que o Turtle tem mais dois jogadores pra achar. E o tempo tá curto, hein? 19 segundos, 18 segundos, 17 segundos. O tempo vai passando. O Turtle vai ficando cada vez mais pressionado aqui no bombe da B. Tem o Speck do um lado. Tem o Swisher do outro. Um mais covarde que o outro. E o Turtle vai vir. Clicou. Olha só que beleza, hein, mano? Patrocina nóis. Floripa, Brasil. Beleza, mano. Paranaguá, Paraná. Porteirinha, Minas Gerais, Santo André. Maior do ABC. Japão. Japarango do Japão. Diretamente do Japão. Como é que fala? Boa noite. Oi, Yasu Minasai, né? Alguma coisa assim, cara. Brisbane, Australia. Campo Verde. Mato Grosso. Bolsolândia. Vulgo Londrina. F. Fortaleza, Ceará. Um salve pra terrinha, hein, mano? Tamo junto, porra. Portland. Estados Unidos. Que beleza, guys. Muito da hora, né, mano? Essas conexões que o CS gera, né, mano? Todo mundo. Um monte de mula internacional. De outro estado. De outra galera. Que todo mundo assistindo o MIBR. Pô, é isso aí, caralho. Vamos lá, mano. F, né? F. Os caras vão fazer seis, hein? Os caras vão fazer seis, mano. Aí se camo foi tudo, velho. O MIBR tem nove. A Davenport vai chegando ao seu sexto ponto. O Henrique tem um clutch dificílimo pela frente, velho. Doze de vida. Tem poucas balas na AK. Pegou a W, hein? Pegou a W. Existe o sonho. Não. O Pug tá aqui nas costas, já. O Henrique vai olhar. Ele vai olhar. Ele vai olhar. Hum... Tinha que ser o corno do corno, né, guys? Intervalinho rápido. Olha. E foi. E foi. Entrou, hein? Beleza. O Turtle já pegou ali o corno. E já vem mordida do jacaré. É a dupla reptiliana. Duas kills do Henrique. Duas do Turtle. Vocês acham que vai precisar de vertigo, mano? Eu acho que não, né? Olha a entrada deles, hein? São três... São três do MIBR aqui? Rotacionando pra B, cara. Mas tem dois miados, hein? É, agora vamos pra A, né? Entrou? Beleza. Beleza. Existe? É só sobreviver. Espero o Jota. Espero o Jota. Ai, mano. O Jota tava esmocado também, velho. Os caras fizeram a entrada perfeitinha, cara. Ó, esmoque na área 2. Esmoque ali na série do tapete. É, mano. O lado TR é difícil... É, é... Pô. O lado TR é mais complicado, velho. Salve pro Yuri aí também. Tamo junto, Yuri. Obrigado pelo follow, meu mano. Hoje essa live... Essa live... Mano, eu não tô nem acostumado a ter... Tanta gente aqui. A ter sub aí. Da Garela. Sub da Nazinha. Teve... Divulgação no Twitter. Tamo junto demais, mano. Eu... Não sei nem o que falar, mas... Só vou mandar um salve até aí, cara. Porque o maior do Nordeste não sabe qual é, né? É um salve aí, mano. Um salve aí pra torcida do Fortaleza, hein? Que campanha do Fortaleza, né, mano? Realmente, velho. Realmente os caras... Os caras são... Os caras são bons, velho. Do inferno... Ao céu, né? Vamos lá, ó. A MIBR defendendo bem. O Turtle vai ser pressionado agora. Ele tá de MP9. Flashzinha pra atrapalhar. Já chega o backup. Que perigo. Que perigo. Não vai ter smoke. O Turtle vai tentando correr e dar bala. Aí, meu amigo, faltou ali as balas da MP9. Henrique já chegando aqui na cobertura. Já enfiou o cano na testa do maluco. Que beleza de round do Henrique. Que beleza aí de defesa do Benz. Três dias seguidos de MIBR aí, cara. Gode demais, mano. E aqui acabou a brincadeirinha, né? Acabou a palhaçadinha, ó. 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 Olha que beleza, hein? C4. Tomei nada aí. 5x3 de MIBR vem pra ganhar o jogo. Cara, vai ser o décimo quarto ponto. A não ser, né? A não ser que... Não seja. Um salve pro André aí, ó. Salve o André. Um salve pro Koala. Pro ITK. Pro Eliezer. Pro Felone. Pro Fejúria. Pro Andes Caseiro. Pro Alex Tanino. Pro Juva. Pro Youkin também. Toda galera aí. Tamo junto, guys. Acabou a palhaçadinha, hein? Acabou a palhaçadinha. Acabou a palhaçadinha aqui, cara. E vamos na tela do Swisher, hein? Mano, o Swisher não tá jogando tão mal como no último mapa, né? Mas dizia que ele tá bem... É um insulto... Ao... Ao CS, eu acho. Nossa, mano. Que mais? Que mais? Olha, eu perdi o Vakshot no último round, cara. Falando com vocês. Obrigado quem seguiu o canal. De verdade. E se você puder, Seguir nas redes sociais também. Eu agradeço muito, cara. Tamo em busca da parceria com a Twitch aí. Os caras pedem pra ter uma comunidade no Twitter. E sei lá o quê. Então cada follow que você me ajuda lá. Ajuda muito. E aí pra seguir, Você manda o exclamação atômico no chat. Se não quiser seguir também, tudo bem. Vai ter briga pra cá, hein? Olha que perigo, velho. Então toma, Marreco. Que beleza. BRN, duas kills pra ele, cara. Ele é o D-Gold, porra. Mais uma. Três. Ele vai pro Ace? Ele vai pro Ace? Três kills do BRN. Zan, faltam dois só pra ele achar. Tem mais uma através da smoke. Oh, oh. Acertou. Ele ouviu? Ele não ouviu. Ele não ouviu. Ele não ouviu. Mas ele vai. Ele vai. Ele sente o cheiro do sangue. Uma bala pra cima do Coach Home. E aí é só o Speck vivo. Será que vamos terminar com o Ace? 11 balas pro BRN. O Speck não quer dar esse Ace não, hein? Ele não quer dar não. E acabou, meus amigos. Vitória do BR, velho. Pode ficar tranquilo que apostou cinco pau. Vivi e Rafa, muito obrigado pelo seu sangue. Tamo junto demais. Tchau, tchau, tchau.